Toda mulher vai nascer com a quantidade de óvulos que ela tem, por isso que ocorre a menopausa? Como é que funciona? A gente nasce, sim, com todos os óvulos que a gente vai liberar ao longo da nossa vida. Com os homens é totalmente diferente. Eles vão produzindo esses espermatozoides ao longo da vida, então eles vão criando novos espermatozoides. Mas, realmente, os nossos óvulos, eles são aqueles que a gente nasceu com eles, tá? E aí vem uma questão que você fala, ah, a gente vai perdendo, e aí acabou o estoque, a gente tem que ter menopausa. É mais ou menos isso, só que eu acho que essa ideia deixa, às vezes, a gente com uma má impressão de que, por exemplo, se eu não tô menstruando, eu não estou perdendo esses óvulos, né? Então, eu acho que é bom a gente ter essa ideia de que não é bem assim. Independente da menstruação, independente da gente estar usando anticoncepcional ou não, independente da gente estar liberando esses óvulos, o nosso próprio corpo faz a gente perdendo esses óvulos ao longo da vida. Então, independente de tudo isso, independente da época que você começou a menstruar, e da época que você entrou em menopausa, você vai estar perdendo óvulos ao longo da vida. Obrigado. Obrigado.